Quero reafirmar mais uma vez que nós, do setor de seguros brasileiro, estamos pronto para ajudar o país a retomar o crescimento econômico em bases sólidas, com reflexos importantes na geração de empregos, na produção das indústrias, na venda do comércio, no setor de serviços, enfim, de todo o setor produtivo. Tudo isso com o selo de garantia e de proteção que somente este mercado pode oferecer adequadamente. Porque esta é a nossa atividade fim, esta é a nossa missão, este é o nosso foco.